Rapaziada, beleza? Manchi Flan aqui, é o Lenizão, e é o seguinte, tropinha, tamo aqui hoje na New Fight Simulator, tá ligado? E, como se tira pelo título, eu tô aqui pra tá mostrando pra vocês dois megas códigos, exatamente. São dois códigos, mano, que o Direb, ele tava tentando reconciliar com o pessoal, tá ligado? Basicamente, ele liberou dois códigos pra vocês, pra quem perdeu passiva e, incrivelmente, pra quem não perdeu passiva, também vai conseguir usar, tá ligado? E esses códigos, basicamente, como tá no nome que eu falei pra vocês, é, basicamente, pra vocês conseguirem recuperar suas passivas. E pra quem não perdeu, mano, vai ser a, mano, a maior maravilha do mundo, tá ligado? Porque vai conseguir mesmo assim, né, rapaziada? Basicamente, o código vai te dando passiva em token pra vocês, e vai dar 140, você vai poder dar 140 giros pra tentar pegar passiva aqui no Anime Fighters, rapaziada. Exatamente, entendeu, tropa? Então, eu quero que vocês aproveitem pra caramba isso, porque que não vai ficar pra sempre. Aqui, mano, o Direb já falou que vai tá tirando daqui a pouco, tá ligado? Daqui a pouco, ele vai tá tirando. No caso, ele falou isso, literalmente, outras seis horas. É, então, basicamente, ele vai tá tirando daqui a pouco, rapaziada. Poucas pessoas que assistiram esse vídeo aqui vão conseguir utilizar, tá ligado? Então, mano, como eu já tô te passando informação aqui, a única coisa que eu quero te pedir, tá ligado, aqui, sem enrolação nenhuma, que eu já vou mostrar o código pra vocês, é pra você deixar um likezão, mano, que é muito importante, já, rapaziada. Porque, mano, notícia assim, eu gosto de dar rápido mesmo, é vídeozão curto, é vídeo rápido aqui, sem enrolação, tá ligado? Eu vou mostrar pra vocês aqui o mais rápido possível. Então, é o seguinte, rapaziada. Deixa o likezão rapidão, mano, só deixa o likezão aí, rapidão. Já colocar seu likezão, se inscrever no canal, quero ser inscrito, que também vai tá dando, ajudando muito, tá ligado? E pra você que não sabe, mano, aqui eu posto dois vídeos por dia. Então, mano, é sempre conteúdo insano pra vocês, rapaziada. Então, aproveitem, que é sempre dois vídeos por dia aqui. Um vídeo às três horas e o outro às seis, tá ligado? Que, no caso, é o vídeo que tá saindo esse horário. Então, rapaziada, quero que todo mundo deixe o likezão aqui e também comenta hashtag COD, mano, exatamente, hashtag COD. Pra todo mundo conseguir usar esses CODs aqui o mais rápido possível, já é? E eu também vou tá explicando o porquê o Daireb lançou esses códigos. Eu expliquei um pouco no vídeo mais cedo hoje, mano, mas eu não expliquei exatamente o que aconteceu, tá ligado? Eu vou explicar, basicamente, o que aconteceu pro Daireb tá lançando esses códigos zicosos pra vocês, tá ligado? Mas o que eu falei, mano, foi uma coisa bem, tipo, bem besta, mano. Basicamente, o que aconteceu foi que o Daireb, ele lançou a atualização ontem, tá ligado? O update 25 aqui, ó. Só que nesse update também veio uma nova passiva. No caso, veio uma nova maneira de você colocar passivas no seu personagem. Basicamente, agora, a gente consegue colocar duas passivas no mesmo personagem. Exatamente, um personagem consegue ter duas passivas, tá ligado? E por causa dessa atualização, meio que bugou, junto com as outras passivas que já existiam nos personagens de cada um. E acabou meio que, como pode dizer, mano? O pessoal acabou perdendo a sua passiva. É isso, tá ligado? O pessoal acabou, literalmente, perdendo as suas passivas, rapaziada. E isso, mano, é algo, tipo, muito ruim. No caso, só perdeu quem entrou logo em seguida da totalização. Porque pode ver que tá o 25.1. Que esse .1 foi exatamente pra poder arrumar esse bug, tá ligado? Mas quem entrou no update 25, ponto zero, tá ligado? 25, só 25. Perderam as suas passivas. Que, no caso, foi o que aconteceu comigo, mano. Eu tô sem nenhuma passiva. Meu time de collector foi embora. Meu time de luck foi embora. Tudo que eu tinha de time foi embora. Que nem muitas pessoas. Acabaram perdendo foi tudo, tá ligado? Tudo, tudo, tudo mesmo, mano. Então, eu quero saber que, tipo assim, mano... Pessoas que também não perderam vão estar conseguindo usar esse código. Um detalhe que eu falei logo nesse vídeo aqui pra vocês, mas eu vou reforçar. Se você não perdeu, mano, as suas passivas... Mesmo assim, você vai conseguir usar esses dois codigão. Que, no caso, o primeiro código, rapaziada, é esse aqui, mano. Esse aqui é o codigão que todo mundo vai conseguir usar, que ainda tá ativo, ó. Que, no caso, é o time travel Tokyo, rapaziada. Que, no caso, é o da última ilha, né, mano? Que também vai dar passiva pra vocês ali. Vai dar uma 5, se eu não me engano. Já o outro, rapaziada. Que, no caso, é o passive bug, mano. Esse aqui, rapaz. Passive bug, rapaziada. Ele vai estar dando aqui pra vocês, mano. 100 e... Não, é 100 coisa de giro, tá ligado? 100, mano. Exatamente. Vai estar dando 100 giros pra você, mano. E já esse aqui, rapaziada. O passive bug 2, se eu faço com 2 no final, vai estar dando pra vocês mais 30, tá ligado? Exatamente. Então, meio que com 5 de coisa, vai dar 135, basicamente, tá ligado, rapaziada? Que é coisa para um caramba, mano. Coisa para um caramba mesmo. 135 giros pra vocês, rapaziada. Exatamente, mano. O Dairab tentou recompensar. Mas, mesmo assim, sendo bem sincero, mano. Eu não acho que recompensou tanto, não, mano. Eu acho que tá, tipo, bem porcaria ainda. Sendo bem sincero com vocês, com toda a sinceridade do mundo. Eu acho que, mesmo assim, mano. Não compensou nem um pouco o fato de ter gastado tanto robux, mano. Eu gastei robux, sei lá, 9 mil robux. Tem pessoa que gastou 1 milhão ou 2 milhões. Mas, mano, eu cheguei a gastar aqui, literalmente, 9 mil robux em passiva, tá ligado, família? Então, tipo assim, basicamente, eu tava com um gigante. Tava com um solo de gol de personagem. E, mesmo assim, com esses 140 giros, eu não peguei de volta. Então, mano, tipo, foi uma porcaria, tá ligado? Sem bem sincero com vocês, isso não me ajudou em nada, mano. Essas 140 shards aí não ajudou em porcaria nenhuma, tá ligado? Porque parece que tá mais difícil agora de se pegar, tá ligado, mano? Que as passivas. Não sei se é coisa na minha cabeça, mano, não sei se vocês também perceberam isso. Mas eu percebi, mano, que parece que tá mais difícil de se pegar, tá ligado, passiva. E eu não sei o porquê, mano. Não sei se o Daryb realmente aumentou a dificuldade. Eu não sei, tá ligado? Pode ser que ele aumentou a dificuldade, mano. E se aconteceu isso mesmo, mano, não vai mudar porcaria nenhuma ele ter colocado esse shards pro pessoal, mano. Porque, querendo ou não, antes a gente já tinha pegado com mais facilidade. E todo mundo, basicamente, já tinha aqui passivas boas, mano. Mano, eu tenho dó do pessoal que tinha entrado assim que atualizou. Tipo, sei lá, o Aloni, ele recuperou as passivas em live, velho. Ele mandou mensagem pra DM, o ADM entrou e setou ele, tá ligado? Nos bagulhos, mano. Nem eu entendi esse bagulho, sendo bem sério com vocês. Eu não entendi isso não. Mas ok, tá ligado? Entrou lá, setou as passivas nele. E o resto do pessoal quis se dane. É basicamente isso, entendeu, rapaziada? O resto do pessoal lá meio que ficou a deriva de tudo, né, tropa? Meio que a gente, tipo assim, literalmente perdeu a nossa possibilidade de dar as passivas. Porque eu tinha gigante, tinha célula de gol de personagem. Eu tinha muita coisa, mano. E eu perdi muito dano. Sério, eu perdi muito dano. Era pra mim estar aqui, rapaziada, com uns 16Q, tá ligado? Tô com apenas 10 agora. Por quê? Por causa da atualização. Simples, mano. Eu perdi passiva. E passiva ajuda demais, mano. O meu personagem aqui, esse aqui, rapaziada, que tá com... Vamos ver o quanto ele tá dando aqui, ó. Tá dando 8Q. Ele, sem eu estar upado lá, mano, antes de upar ele com o gigante, tava dando, se eu não me engano, uns 10Q, tá ligado? Sem upar ele pro 171. Ele leva os 171, tá mais fraco do que ele se entalpado, tá ligado? Por causa da passiva. Então, tipo assim, mano, não ajudou em nada. Nada, nada, nada mesmo, tá ligado? Eu só fiquei mesmo muito triste com isso, tá ligado, família? E eu não posso fazer nada, crer não, mano. Eu já mandei mensagem pra DM, já tentei resolver isso. Mas, infelizmente, só vai ser essas porcarias aqui mesmo que o Direb tentou. Pelo menos tentou, tá ligado? Ajudar o resto do pessoal, tá ligado, família? Então, mano, não vamos reclamar porque pelo menos ele tentou fazer algo, tá ligado? Pelo menos, mano, pelo menos. Não foi algo bom? Não foi, mano. Isso aqui, na verdade, só foi bom pra quem não tinha perdido nada e ganhou uns bagulhos a mais. Se não me disser, foi só pra isso. Mas pra pequena minoria que já tinha algo bom, um bagulho assim, rapaziada. Mano, isso foi péssimo, mano. Isso foi péssimo. O pessoal vai odiar isso. Vai odiar, odiar, odiar mesmo, tá ligado? Então, como foi meio que a minoria que perdeu alguma coisa, o Direb tá cagando, mano. Essa é a cauta, né? Ele tá cagando pra isso, mano. Ele tá cagando e andando pra isso. E eu fui uma dessa minoria que perdi bastante coisa, mano. Isso é de sacanagem mesmo. Eu não acho que vai ser tão fácil recuperar assim, não, mano. Eu não tô com... Eu perdi meu Solid Gold, perdi meu Gigante, perdi meu Tank. Eu perdi todas minhas passivas aqui que me ajudavam realmente, tá ligado? Eu realmente fiquei muito fraco por conta disso. Mas, esses dois códigos aí, mano, pra vocês regastarem aí, mano. Aqui só vai ficar por 24 horas, se eu não me engano. Então, daqui a pouco vai ser desativado já. E eu espero que vocês consigam usar a tempo, já é, rapaziada? Então, manda esse vídeo aqui pra seus amiguinhos rápido, rapaziada. Rápido, rápido mesmo. Pra eles conseguirem já usar o código, já é, tropa? Então, mano, é o seguinte. Vamos por aqui, mas se vocês gostarem, deixa o likezão de vocês. Um beijão, valeu, falou e fui. Tchau!